Olá! Que bom ter a sua presença em mais um vídeo aqui do canal. Que tal transformar as varandas em um refúgio de tranquilidade e relaxamento? Pensando nisso, veja só essa seleção de ideias que selecionei para você usar como fonte de inspiração. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.